Olá, Cassiano Bittencourt, pela Abertura de Mercado, um bom dia para todos. Abertura de Mercado, Investir com Sim, são 8h57 da manhã do dia 13 de fevereiro de 2003 e eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito a gente teve um fechamento na sexta-feira que já faz um tempo, então um pouco relevante, mas já tem um final de semana, um dia, folátil, mas finalizando, ameno para o portfólio, continuidade na queda de Neo Grid, que acaba chamando a atenção, forte queda em Apargatas, 18,68%, análise já no canal explicando toda a situação, justamente para quem quiser entender ali o que se passou mais do que aquela análise, a gente tem várias outras, foram feitas 6 análises durante o final de semana, então 4 delas do portfólio, tudo no canal, tudo na playlist também, análises 4T22, para quem quiser, então dos acontecimentos a gente teve um final de semana esvaziado, está muito mais questões de geopolítica de afundar balãozinho do que qualquer outra coisa mais relevante, a FIT rebaixando a nota de crédito da Azul, isso já na sexta-feira, também cortando a da Gol, a Azul que está renegociando, negociando na verdade dívida com arrendadores de aviões e bancos, então algo para se observar aí na operação, a Pets cortando banho, tosa e serviço de vete em parte das lojas da operação, isso deve ter algum, deve ser parte de um reflexo da questão econômico-financeira da operação, a Light informando dificuldades financeiras, a Anatel a mesma que dias atrás tinha negado o risco qualquer de entrar em recuperação judicial, aparentemente algo a se observar, a Marisa que está numa situação complicada ali, financeira, trocando também o presidente do conselho, já tinha trocado o CEO da empresa e agora trocando o presidente do conselho e por último a gente tem a TIM e a Eco Rodovias fazendo acordo com foco em estradas completamente conectadas, acho interessante, nada que movra montanha, não acho interessante. ativos que eu estou observando mais de perto, o Neogrid via Alpargatas, Zemp e Fleury, todas com preço ali apanhando um pouco mais nesse momento e sem um racional visto, no caso da Alpargatas diferente explicado na análise, a gente tem aí mais uma semana de várias divulgações de resultados, a gente deve ter mais uma bateria de análise durante a semana, hoje à noite nós temos como sempre a live de segunda das 8 às 10 da noite e amanhã seleções e por aí vai, a gente começa a ter análise de novo, próximo final de semana novamente carregado de análise. Lembrando, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Insta, arroba investi com sim, tirando dúvida de vocês, só mandar mensagem lá e vale lembrar também que quem aprende a pensar bolsa opera com o primeiro detalhe, esse daqui é um pouquinho mais curtinho, mas a gente vai fazendo aqui a abertura de mercado à medida que a gente tem mais ou menos assunto. Beijo para todo mundo, bom dia, isso daqui é a folga de vocês, valeu!